Oi gente, bem-vindos ao mundo raro, hoje, gente, gente, então, aí o seu pai falou que às vezes vendeu, porque não conseguiu mexer, ó, uma, gente, hoje, minha irmã vai ensinar a fazer um estrogo novo, só que ela não quer que mostre a cara dela, não, não posso, não tem que ficar gostando desse vídeo.